Olá pessoal nesse vídeo vou estar mostrando para vocês aqui uma shaders com Fightful cara muito leve para o celular bem bonita então você quer conferir essa textura em primeira mão vem comigo salve meus chegados tudo tranquilo com vocês aqui quem fala é o Whatspawner sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal nesse vídeo trazendo uma textura de shaders mais Fightful cara tá linda muito linda e tá rodando até bem no meu aparelho aqui e eu vou estar deixando disponível aí para download na descrição mas vem conferir a primeira review completa que vai estar me ajudando demais fica até o final que eu vou estar mostrando tudo beleza se você puder já deixar o like deixar a sua descrição vai estar me motivando demais eu nossa cara você não sabe como me anima ver o like do seu comentário de comentário aí que vai me ajudar demais cara e a ordem você tem que colocar o seguinte vou não esqueci de mostrar a ordem aqui mas a ordem tem que colocar o seguinte já na ordem aqui para você colocar você colocando essa ordem aqui você tem que colocar primeiro o shaders em primeiro e a Fightful em segundo e as opções aqui que você tá ativando o jogo você tem que descer aqui quando você for criar o mundo vai ter que ativar essas opções aqui ó deixa a cavern clips desativada aqui no meu outro não tinha ativado e ativa todas as outras opções aqui e boa meu amigo só você entrar e tem que jogar tá muito é com a animação das plantas aqui muito realista olha a água olha esse reflexo d'água aqui olha que eco mano olha que bonito que tá meu amigo vou tá caindo na água aqui para ver como é que tá por dentro dela olha que animação bota por dentro dela olha olha isso meu rapaz olha que coisa linda que tá que tá meu amigo do céu tá muito bonito cara tá eu quero ver o nether como é que tá isso é da Fightful é bem realista olha a grama aqui nossa cara tá muito realista meu amigo você vai entrar na sombra aqui tá escuridão vai ficando escuro olha aqui meu rapaz olhou afogado ali meu amigo vai ficando escuro de o que você vai entrar aqui olha e a água bem bonita e cara tá nossa é muito lindo meu amigo muito lindo mesmo as espadas vão tá modificadas aqui vou tá pegando para vocês verem aqui as espadas olha cara é sensacional mano eu amo textura Fightful ainda mais com essa shaders vai dar um tom bem mais bonito aqui para o seu Minecraft né meu amigo vou tá pegando aqui obsidiana que eu vou para o nether também deixa eu ver a textura dos mobs se mudou o cara vou tá pegando creeper vou tá pegando zumbi para ver se mudou alguma textura vou tá pegando a aranha aqui também aranha 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 tem aranha aqui e vou tá pegando isqueiro a gente tá indo com o nether aqui beleza pegar o isqueiro o isqueirão aqui olha aqui as espadas ó tá bem nossa bem detalhada essas espadas aqui bora ver que se muda a textura ó o creeper tá modificado também zumbi o zumbi tá detalhado olha tem uma detalhação melhor a aranha tá bem tá detalhada nossa nossa tá muito nossa não tá muito linda muito linda esse céu tá sensacional com o sol ele sensacional cara quero ver quando ficar de noite eu quero ver esse aqui a obsidiana tá sensacional olha a sombra mano olha a sombra que faz aqui atrás eu quero só fazer quando eu concluir isso aqui se vai ter alguma coisa de sombra também olha aqui e a gente vai ativar o portal aqui e olha olha que bonito deu uma sombra aqui um detalhamento bem épico vou tá pondo só o fogo aqui olha o fogo vamos ver se tem como até como ligar só o fogo olha o fogo como é que tá meu rapaz meu rapaz tá muito linda o dano aqui você tá mudando olha aqui que bonito mano tá muito bonito bora tá no nether aqui bora tá conferindo como vai tá lá no nether você tá bom também esse que veio igual aqui cara tá muito muito épico olha isso no malandro olha que fica bem mais tenebroso nether olha aqui cara tá sensacional meu amigo sensacional esse nether com essa shaders com essa fight full tá sensacional meu amigo vou tá saindo daqui cara porque é muito realismo mano é muito realismo vale a pena você tá conferindo ó 30 FPS tá andando muito bem mano tá tudo no full aqui tudo ativado então tá bosta muito leve mesmo é e cara eu vou até ficar de noite meu bopo de noite aqui agora a gente ver como é que é a hora de noite meu amigo quero ver de noite quero ver ficar de noite aqui de noite pôr do sol meu pôr do sol aqui beleza bora ver o que vai ficar aqui olha esse pôr do sol vai começar a ficar dando as sombras aqui bora tá pegando a iluminação aqui pra gente ver como é que as luzes vou tá pegando redstone redstone dá uma luzinha cara redstone dá uma luzinha vou tá pegando essa pedra luminosa aqui também vou tá pegando o que que eu vou tá pegando mais aqui que dá luz meu amigo que dá luz essa aqui também desculpa cara se vai passando muito caminhão aí se tiver um barulho de caminhão no fundo aí porque tá em obra aqui do lado aqui então a caminhãozada doida da nada meu amigo ah meu rapaz não tem nem como meu amigo bora tá pegando aqui acho que a fogueirinha também é boa né a fogueirinha as lanterninhas também é interessante uma tocha tochinha tochinha beleza olha aqui dá uma iluminada bem é não dá uma iluminada muito boa porque né ó vamos ver que esse aqui esse aqui não ilumina muito cara imagina com o ar do herr o'brien esse aqui meu amigo aí fica tenebroso né meu amigo aí com o ar do herr o'brien você quer que eu fico o que você quer que eu fico doido né meu amigo você quer que eu fico doido ah mas tá bem dá pra iluminar assim dá pra ter uma iluminação bacana aqui ó vocês podem tá vendo tá vendo olha fica de noite e fica escuro em agora tá indo no escuro aqui olha como que é nossa fica escuro em com força olha esse aqui que escuridão meu amigo fica escuro com força cara com força você não vê quase nada meu rapaz aí aí fica sincero em aí fica sincero em fica sincero você fica com medo com o cara aqui meia-noite o nosso avião os mob cara vai nossa dá pra jogar dá pra fazer umas coisas da hora que se aram cara mas tá bem é com mesmo olha animações dos ventos balançando que era muito épico meu amigo já vale o like de vocês se vocês puderem apoiar aí vai também ajudando demais deixa o like sua inscrição vídeo foi esse pessoal não vai estar na inscrição qualquer dúvida pode estar comentando aí que eu vou estar ajudando eu vou ficando por aqui meu rapaz um abraço fiquem bem